Eu sou a Mandy e eu sou a Mika, tem dias que ela vai, gente, mas tem dias que vai, tem dias que tá envasado. Hoje nós estamos aqui ó, na toda bonita, adivinha quem veio ficar mais linda? Hoje é de divaga, com certeza, nós estamos aqui com a? A Dagmar, e ela vai explicar pra vocês um pouquinho do procedimento que a gente vai fazer e fiquem espertos que a gente vai colocar aí pra vocês o Instagram dela que tá assim ó, bombando, da mulherada cada vez ficando com o shape mais bonito. Vamos ficar fitness, galera. Olá gente, hoje nós estamos aqui na toda bonita, fazendo o Dreno Detox, na nossa amiga Mika e Mandy. Estamos aqui fazendo o Dreno Detox, vou mostrar cada passo do procedimento pra vocês, que vocês, tenho certeza que vocês vão adorar. Pra que todos os produtos possam terminar e ativar a quebra das gordurinhas, né? A quebra da alcólise, pra gente poder fazer a drenagem em si e fazer a modeladora logo em seguida. A modeladora é da hora, parece que tá amassando o pão. Vou escolher o corpo dela, a parte de trás todinha primeiro, depois eu vou entrar com o produto pra poder fazer o deslizamento. Aqui eu vou drenar. Aqui eu vou entrar com o produto, né? Um pro organisemo. Um prejuízo. Aqui seria uma terapia combinada, tá? O ideal para quem quer ficar sem retenção líquida é fazer isso quantas vezes? Umas duas, três vezes por semana, tá? Alimentação adequada, muito líquido e academia. Tudo isso associado, você mantém o corpo muito bem definido, né? A requisição hídrica, ela é menor. Combate celulite, gordura nocalizada, tudo esse processo. Alimentação super adequada. Vitamina C é muito importante também a pessoa com A. Ferrou, pessoal, porque nós gostamos de comer besteira. Gente, esse é um dermo, ele suga. É. Algumas clientes falam que ele dá um monte de beijinho, tá, gente? Hum, tô querendo um desse, hein? Esse gel aqui, ele tem um pouco de alternativo para a gente poder fazer a perna das gordurinhas, tá? Então, eu vou fazer dez minutos de tração para ajudar no nosso procedimento. O colágeno e elastina, tá? Então, assim, em algumas pessoas, não se deve passar. Porque ele também causa flacidez. Mas nesse caso aqui, a gente vai passar para produzir o colágeno e a elastina, tá? Não dói, tá? Ele fica vermelhinho mesmo, aí depois desse vermelhinho ele some, tá? E não machuca o cliente. A função da massagem não é deixar o cliente colorido e nem roxo. A massagem não pode ser desagradável para o cliente. Ele veio para a isotopora na madeira, não para causar medo. Nós vamos fazer agora o manufango, tá? Um produto vegano. Ele não é testado em animais. Então, ele dá um super mega resultado nas medidas. Eu utilizei aqui um nanofango e sal térmico junto com um detox. Tá? Então, eu fiz uma misturinha para fazer a quebra das gorduras junto com a algusão. e manufa térmica por 20 minutinhos. E aí galera, terminamos agora o procedimento. Eu vou colocar aí na página o antes e o depois para vocês. Gente... Ela tá quase trincada. Mais um pouquinho. Hashtag inveja. A quem fala, magrela. Sempre bom trincar, né? Gente, olha, o trabalho aqui das meninas da Toda Bonita é maravilhoso. São super atenciosos. Essa querida aqui é uma terapeuta reiki também, gente. Ela é psicóloga. Ela é psicóloga, gente. Você vem aqui para fazer um procedimento estético, para ficar só bonito por fora. E você sai maravilhosa por dentro também. Então, a gente super recomenda, tá bom? Eu vou deixar o contato, todas as redes sociais para vocês acessarem. E quem sabe a gente lança um descontinho aí para vocês. Vamos conversar aqui com as meninas. E daí vem todo mundo para cá ficar bonito por fora e por dentro. Beijão da Mica. Até mais. Tchau.